Eu voei os sonhos mais altos, Busquei lá distante a vitória final. Descobri numa nuvem escura, Que o meu sucesso era algo banal. Voando deixei o meu mundo singelo, Alcancei outros mundos tão fora de mim. Então eu voltei sem o ouro e a prata, Mas sem riqueza sou rico enfim. Nessas bandas onde o verde é presente, Onde pinqueia as raízes da paz. Vivendo ao lado de gente que agende, No meu recanto onde a vida se faz. Na terra verde onde planto as sementes, E colho o amor que é precioso aos meus. Hoje o meu sonho é um sonho mais puro, E assim bem refeito estou perto de Deus. Talvez ouvido tenha ouvido ilusões, E a minha emoção sejam tanto emotiva. Perdendo a razão me atirei na aventura, E a minha decisão sei que foi reativa. A ingenuidade mostrou outros mundos, Que a brisa e que o compensava a batalha. Então dormi sobre o avan da vitória, Mas regressei sem troféu, sem medalha. Nessas bandas onde o verde é presente, Onde pinqueia as raízes da paz. E vendo ao lado de gente que agende, No meu recanto onde a vida se faz. Na terra verde onde planto as sementes, E colho o amor que é precioso aos meus. Hoje o meu sonho é um sonho mais puro, E assim bem refeito estou perto de Deus. Sou um sonhador, hoje o sonho é real, E a gratidão hoje está no meu ser. Vou agradecido buscando a riqueza, Porém os valores têm um outro valer. A paz é o ápice de todos os valores, E na amizade o amor faz crescer. As asas da fé, hoje o voo é raso, Mas só desse jeito vale a pena ouvir. As asas bandas onde o verde é presente, Onde pinqueia as raízes da paz. E vendo ao lado de gente que agende, No meu recanto onde a vida se faz. Na terra verde onde planto as sementes, E colho o amor que é precioso aos meus. Hoje o meu sonho é um sonho mais puro, E assim bem refeito estou perto de Deus. A paz é um sonho mais puro, E assim bem refeito estou perto de Deus. E assim bem refeito estou perto de Deus. A paz é um sonho mais puro, E assim bem refeito está no meu ser. Eu tenho um sonho mais puro, E assim bem refeito estou perto de Deus. Amém.